O governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960. O contexto do Brasil após o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. Trabalhadores percorreram ruas, atacaram as sedes da UDN, rádios, partidos políticos, bancos, lojas, jornais e oposição por três dias consecutivos em São Paulo e Rio Grande do Sul, principalmente. Em São Paulo, passeatas e fábricas foram fechadas. No Nordeste, houve enorme manifestação de tristeza pelas ruas. Os UDNistas e os militares antigetulistas ficaram paralisados diante do suicídio de Vargas e da repercussão popular. A transição de Café Filho à JK. O vice de Getúlio Vargas era Café Filho, do PSP, e vai assumir a presidência da República. Mas, por motivo de doença, ele foi substituído pelo presidente da Câmara, Carlo Luz, como manda a Constituição. Para as eleições de outubro de 1955, o PSD lançou o político mineiro Juscelino Kubitschek, com João Goulart, do PTB, de vice. A articulação da oposição para as eleições de 1955. A chapa JK Jango, ela desagradava por demais os liberais UDNistas, que viam o legado de Vargas na chapa. As divergências entre os conservadores liberais e os nacionalistas progressistas no Brasil se acentuavam. A UDN vai lançar a candidatura à presidência do general Juarez Távora, um militar anti-jetunista. Carlos Lacerda, UDNista, anti-jetunista, temendo o resultado das eleições, porque sabia que o suicídio de Vargas repercutiu nas camadas populares, defendia um golpe militar, pois ele não acreditava que a candidatura da UDN fosse capaz de derrotar a chapa JK Jango. Como Lacerda havia previsto, a chapa JK Jango sai vencedora com 36% dos votos. Logo, políticos da UDN e militares tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek e Jango. O exército dá golpe em favor da democracia. Para manter a democracia e o respeito ao eleitorado, o ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lott, com apoio dos comandantes do exército, destituiu o presidente Carlos Luz para desarticular o movimento golpista. E assim, o segundo na linha de sucessão, o senador Neureu Ramos, assumiu a presidência. JK e o nacional desenvolvimentismo. JK assume em janeiro de 1956 e já em seu discurso de posse, anuncia o plano de Betas, um plano quinquenal que desenvolveria o Brasil 50 anos em si e que tinha como objetivos aumentar a produção de petróleo, carvão, energia elétrica, aço, cimento e a construção de rodovias e ferrovias. A orientação da política econômica de JK e o plano de Metas. Juscelino Kubitschek vai combinar em suas ações na política econômica, por um lado, o princípio progressista da intervenção planejada do Estado na economia. Mas, por outro, manteve a medida conservadora de entrada livre de capitais estrangeiros no Brasil por meio de empréstimos e de importações de máquinas e equipazadas. O plano de Metas priorizava a indústria de base, o desenvolvimento da indústria siderúrgica, a indústria de mineração, de produção de cimento e as petrolíferas, a indústria GB de consumos duráveis, eletrodomésticos e automóveis, principalmente, e o governo JK apoiou o capital nacional e estrangeiro em seu projeto de desenvolvimento. As instituições que ajudaram o desenvolvimentismo de JK no plano de Metas. A Sudene, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Juscelino e as multinacionais. Desde a Segunda Guerra, a economia mundial expandia as empresas multinacionais, que eram empresas que tinham as sedes em países desenvolvidos e filiais em países do terceiro mundo, pois elas visavam eliminar custos com salários mais baixos pagos a operários dos países subdesenvolvidos. Juscelino Kubitschek aproveitou a onda e atraiu inúmeras multinacionais com oferta de crédito e benefícios fiscais. E assim elas vieram para o Brasil. A construção de Brasília, de 1956 a 1960, de arquitetura moderna e planejada, foi elaborada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, foi construída no interior do Goiás, era uma das metas do JK. E assim o Rio de Janeiro deixou de ser a capital da república e Brasília assumiu a condição de distrito federal. E o Rio de Janeiro passou a se tornar a capital do novo estado, é o estado da Guanabara. Projeto de integração nacional. A construção de Brasília na região do Planalto Central era um dos objetivos da integração nacional de JK. Ela tinha como objetivos interligar as diferentes regiões do país, aumentar a densidade demográfica para o interior do país, promover o desenvolvimento regional e a construção assim se inicia em 1956, atraindo milhares de operários de várias regiões, principalmente do Nordeste, que ficaram conhecidos como candangos. E depois da inauguração vai surgir as cidades satélites, por conta dos candangos que por ali ficaram. O desenvolvimento do governo JK. Ao final do governo JK, nós vamos ter um crescimento industrial de 89%, a renda per capita triplicou. Entre 1955 e 1960, a taxa média de crescimento da economia foi de 8,1%. JK construiu hidrelétricas, rodovias, ferrovias e desenvolveu a indústria naval. O crescimento da indústria se deu no âmbito da metodologia, siderurgia, petroquímica, de bens duráveis, gerando milhares de empregos. Foram instaladas inúmeras empresas estrangeiras, produzindo bens de consumo e automóveis. Houve uma mudança no padrão de consumo dos brasileiros, que passaram a consumir eletrodomésticos e automóveis. Porém, ao final, não ocorreu uma melhora significativa na situação econômica do país. O endividamento do governo JK. Ele contraiu dívidas por empréstimos no exterior, os gastos públicos no projeto desenvolvimentista geraram inflação, logo iniciou-se um período de crise pela alta inflação e pelo desemprego. O Fundo Monetário Internacional surgiu no Programa de Contenção de Despesas Públicas, mas temendo que ele provocasse recessão e desemprego, Juscelino Kubitschek preferiu romper com o FMI. O crescimento das esquentas no governo JK. O PTB recebeu apoio de setores nacionalistas, do Exército e do Movimento Sindical. Os estudantes ganharam força com a ONU. Os comunistas e trabalhistas se uniram e assumiram diversas diretorias sindicais. O Partido Comunista volta a crescer ao abandonar a linha radical e adotar uma postura mais moderada, em 58, e surgem as ligas camponesas, começando pelo Pernambuco, com o advogado Francisco Julião. As eleições para a presidência de 61. O PSD, com o PTB, e os nacionalistas vão lançar a chapa Henrique Lott e João Goulart. Os udenistas apoiaram os uniquados, que eram muito populares entre os eleitores. E Jane vai vencer com 48% dos votos. Como a eleição permitia votar em candidatos de partidos diferentes, João Goulart venceu para vice, com apoio dos sindicatos.